Ah, mas eu já fiz vários cursos, por que esse vai dar certo? Eu já dei aula em várias escolas dessas tradicionais, famosas, que tem aqui no Brasil. A diferença é foco. Se eu faço um curso de inglês para viagem, claro que são pessoas que gostam de viajar. Então, se você gosta de viajar, você vai estar interessado no assunto, porque o nosso assunto vai ficar nisso, nos Estados Unidos, Europa, Ásia. Esses outros cursos, para você chegar num tema que você goste, uma abordagem que você se interessa, às vezes demora, você tem que passar por tanta coisa. A diferença é você focar naquilo que você quer, porque não tem nada mais chato do que você fazer um curso, um assunto que não te interessa, e que até, às vezes, ele passe por aquilo que você quer, uma breve passadinha, e você fica lá, 3, 4 anos na cadeira. E, às vezes, o resultado fica nem aquele que você esperava.